Para as crianças poderem aproveitar melhor as férias, escolas e outros estabelecimentos de Nova Friburgo estão oferecendo atividades recreativas neste mês de janeiro. Além de alegrar as crianças, os pais também seguem ganhando. Já tradicional, a colônia de férias desta escola acontece há 13 anos. Aqui, as crianças se divertem do melhor jeito possível, interagindo com a natureza. Nada de videogames, nem computadores e celulares. E é uma alegria, porque a gente recebe alunos da escola, alunos da comunidade, que vêm passar 10 dias para brincar, para ser feliz, para fazer atividades diversificadas. Longe de videogame, longe de computador. A regra aqui é utilizar a natureza, o ar livre e brincar. Aqui é só corre para lá, corre para cá, pula, nada, canta. Assim, as crianças aproveitam o período de férias em que os pais estão trabalhando. Maria Eduarda participou pela primeira vez de uma colônia no ano passado. E a diversão foi tanta, que este ano ela voltou. Ano passado eu vim na colônia e gostei muito. Aí, esse ano, eu quis vir de novo. A gente vai na piscina todos os dias, brincamos de queimada, várias coisas. Que nem agora a gente está brincando de basquete. Pedro adora interagir com os amigos e prefere passar o tempo aqui do que em casa. Ah, porque a gente pode ir na piscina, tem aula de música, a gente pode jogar vários esportes, futebol, basquete. E porque também, né, a gente consegue fazer, não ficar parado nas férias. E depois de tantas brincadeiras, é hora da pausa para o lanchinho. Hum, e depois é só diversão de novo. As crianças não param. Na colônia de férias, desta escola tem crianças de um ano até 12 anos de idade. Esse ano a gente tem colônia baby. Então a gente tem criança desde um ano até 12 anos de idade. Fernanda ainda conta que a data para a colônia não é escolhida por acaso. Depois que passa a primeira semana, pós-reveião, muitos pais voltam a trabalhar. Por isso, esta é a melhor data para fazer a colônia. Já que muitos não tem com quem deixar seus filhos. É, na verdade a gente realiza ela sempre na segunda e na terceira semana de janeiro. Porque concilia de ser das férias escolares, as famílias voltam do ano novo e começam a pensar, né, o que fazer com as crianças. Aonde ter um lugar seguro para deixar as crianças. E a gente tem esse lugar, né, reservado com carinho e com segurança para as crianças. Bom, e enquanto os pais estão trabalhando, os jovens vão ficar aqui, curtindo e aproveitando as férias. Tchau, tchau.